Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O título de hoje é Digno é o Cordeiro, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse no capítulo 5, no nosso texto hoje nós vamos considerar os versos de 1 ao 14, queridos os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, seguem duas partes da mesma visão, sendo que o foco do capítulo 4 está na exaltação relacionada à criação e o foco da adoração no capítulo 5 está mais relacionado à redenção, um autor chamado Tim Chester, afirma que o capítulo 4 é como o cenário de um palco e o capítulo 5 começa o drama, então no capítulo 4 nós vimos o cenário de um palco e o 5 começa o drama, ou seja, na semana passada nós observamos o cenário, nós vimos a visão do apóstolo João do trono de Deus, então eu vou relembrar algumas coisas do cenário que foi visto, para nós nos lembrarmos aqui, em seguida nós avançamos com a leitura do capítulo 5, nós vimos que João viu uma porta aberta no céu, nós vimos que ele ouviu a primeira voz que falou com ele, que era a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele viu um trono estabelecido no céu e alguém assentado nesse trono com a aparência de pedras preciosas, esse alguém logicamente é Deus, ele viu um arco-íris circundando o trono, nós vimos que esse arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez com Noé, que sinaliza a sua misericórdia e a sua graça, então ao redor do trono tinham 24 outros tronos e nesses tronos 24 anciãos, com vestes brancas, coroas de ouro na cabeça, e nós vimos que aqui é uma alusão a ordem sacerdotal, uma alusão às 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando ali a igreja completa e aperfeiçoada, do trono vimos que saiam relâmpagos, estrondos de trovão, que expressam o poder, a santidade, a justiça de Deus, e diante do trono ardiam sete tochas, que a escritura diz que são os sete espíritos de Deus e os sete representando ali a plenitude e o Espírito Santo, ou seja, uma referência à plenitude do Espírito Santo, os sete espíritos do Espírito Santo, diante do trono o mar como vidro de cristal e no meio e ao redor do trono estavam quatro seres viventes, cada um com um aspecto diferente, um era semelhante a um leão, o outro era semelhante a um boi, o outro tinha semelhança a um homem e o outro a uma águia, cada um tinha seis asas, e louvavam continuamente a Deus por sua santidade, por sua onipotência e por sua eternidade, nós vimos que esses quatro seres viventes são querubins, que adoravam a Deus, e também vimos que os vinte e quatro anciãos se prostram também e depositam as suas coroas diante do trono, exaltando o Senhor, que é o soberano e criador de todas as coisas, essa foi a visão que nós vimos na semana passada, em resumo, para nós termos a noção do cenário do trono no céu, agora nós vamos abrir nossas Bíblias e ler o capítulo 5, e nós vamos ver o drama, então, que acontece, Apocalipse 5, a Palavra de Deus diz assim, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro ou fora, de todo selado com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro, e os seus sete selos, então, e no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra, veio, pois, e tomou o livro da mão, direita, daquele que estava sentado no trono, quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles, uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo, e nação, e para o nosso Deus, os constituístes reino, e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, vi e ouvi, uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, e louvor, então ouvi, toda criatura, que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes, respondiam, amém, também os anciãos, prostraram-se, e adoraram, vamos ao Senhor em oração, Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, ela é a lâmpada, para os nossos pés, ela é a luz, para o nosso caminhar, ela é alimento, para a nossa alma, Senhor, oh Pai, a Tua Palavra, Senhor, nos guia, nos orienta, nos instrui, ela é poderosa, Senhor, eu reconheço, a minha total fraqueza, dependência, e necessidade, de Ti, eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento, para expor, com fidelidade, a Tua Palavra, prepara os nossos corações, Senhor, para receber a Tua semente, como um solo fértil, que haja edificação, e que o Teu nome, seja exaltado, eu oro, em nome de Jesus Cristo, Amém. Quem é digno, de abrir, o livro, esse é o nosso primeiro ponto, nós vimos, no versículo 1, que aparece, o livro selado, a Palavra de Deus, diz, eu vi na mão direita, daquele que estava, sentado no trono, um rolo, escrito, por dentro e por detrás, selado, com sete selos, o que significa, este livro, o que significa, este rolo? William Hendrickson, explica, que o livro, representa, o plano eterno, de Deus, seu decreto, que compreende, todas as coisas, simboliza, o propósito, de Deus, com respeito, a totalidade, do universo, através da história, e com respeito, a todas as criaturas, em todas as épocas, e por toda a eternidade, ele está completamente, escrito, de ambos os lados, essa foi uma definição, de William Hendrickson, sobre este livro, eu pesquisei também, o que Joel Bick, falava, ele disse, não precisamos, ter dúvidas, quanto, ao que este pergaminho, representa, pelo que se segue, sabemos, que ele contém, os decretos, eternos, de Deus, a saber, seu propósito, eterno, de acordo, com o conselho, da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou, tudo o que acontecesse, o rolo, de Apocalipse 5, simboliza para nós, o plano de Deus, é o seu propósito, para todo o universo, e todas as criaturas, em todas as épocas, e por toda a eternidade, é o seu plano, de doce salvação, e amargo julgamento, esse é o significado, da escrita, de ambos os lados, não há espaço, para a escrita adicional, não há omissões, aguardando o preenchimento, ou correções necessárias, portanto, meus irmãos, o livro, que aparece ali, neste texto, escrito, por dentro, e por fora, representa, então, a execução, do plano divino, envolve tanto, o juízo divino, como envolve, a redenção, e abrir esse livro, envolve a execução, deste plano, a execução, do plano, de Deus, para a sua criação, e o anjo, questiona no verso 2, quem é digno, então, de abrir este livro, o verso diz, e vi um anjo poderoso, que proclamava em alta voz, quem é digno, de abrir o rolo, isto é, de quebrar seus selos, o poderoso anjo, questiona, quem é digno, quem tem autoridade, para abrir o livro, isto é, quem pode, executar, o plano, de Deus, sobre o seu decreto divino, que envolve, juízo, que envolve, redenção, a respeito, da sua criação, isto é, quem pode, abrir o rolo, de respeito, a quem pode, executar, este, decreto, quem pode, abrir o rolo, significa, a execução, do plano, de Deus, o anjo, questiona, e qual é a resposta? Ninguém, ninguém, em parte, alguma, ninguém, no céu, ou debaixo da terra, conseguia, abrir o rolo, olhar, no interior, dele, meus irmãos, o anjo, questiona, todavia, no universo, inteiro, não há, ninguém, digno, esse verso, coloca, toda a criação, no seu devido lugar, né, nem anciãos, a gente viu, nos, capítulos, anteriores, sobre os, 24, anciãos, coroados, mas, não fala, que eles são dignos, de abrir o livro, nós vimos, os seres viventes, não fala, que eles são dignos, nem arcanjos, nem querubins, nem homens, nem demônios, ninguém, foi achado digno, ninguém, possuía, essa, autoridade, ninguém, tinha, essa, autoridade, a implicação, desse questionamento, meus irmãos, é, que somente, Deus, tem, essa, autoridade, somente, Deus, tem, dignidade, soberania, para executar, o seu plano, então, tem um livro, fechado, selado, o anjo, questiona, quem é que tem autoridade, não há ninguém, no céu, na terra, né, nem debaixo da terra, com autoridade, digno, para abrir esse livro, e executar o plano, de Deus, qual é a reação, de João? Ele chora, ele, o texto bíblico diz, eu soluçava, porque não foi achado, ninguém, para abrir o livro, e olhar o interior dele, então, a reação de João, é chorar, copiosamente, diante da indignidade, de toda a criação, de abrir o livro, e executar o plano divino, ele estava, simplesmente, desolado, alguém, escreveu isso, ninguém, todo o universo, se apresentou, para responder, ao chamado, do anjo, quebrar os selos, abrir o rolo, nenhum ser humano, ou anjo, era digno, de fato, o silêncio deles, era um testemunho, de sua indignidade, apesar de seres humanos, terem tentado, e continuam tentando, alcançar, sua própria salvação, seu evidente fracasso, em fazê-lo, os desqualifica, consequentemente, se o rolo, permanecesse selado, a maldição, de Deus, continuaria, sobre toda, a humanidade, pecaminosa, a criação, não seria, liberta, das amarras, da decadência, e o sofrimento, continuaria, para, sempre, por isso, João, chora, não tem ninguém, para resolver, esse problema, esse ponto, ele chega, a um beco, sem saída, vida, quando, eu estava, lendo esse livro, eu me lembrei, de uma situação, assim, de, me lembrei, daqueles filmes, que, não sei se vocês, já viram, filmes de ficção, em que, geralmente, tem uma infecção, global, né, todo mundo, fica, doente, todo mundo, está, com algum vírus, alguma coisa assim, há pessoas, doentes, monstros, e todos, vão perecer, e ninguém, conhece a cura, e por isso, há uma grande, tristeza, está, todo mundo, numa situação, complicada, e ninguém, conhece a cura, quando, eu estava lendo, pensei, nessa ilustração, tipo, não tem ninguém, para resolver, aquele, problema, e aqui, eu também, refleti, sobre, uma outra coisa, nesse ponto, é importante, nós considerarmos, que nenhum ser humano, ou seja, nenhum líder religioso, é mencionado, ou considerado, digno aqui, né, nenhum santo, nenhum anjo, nós temos que tomar cuidado, com aqueles que exaltam, a criatura, em lugar do criador, ou que não dão, o devido valor, aquele que de fato, é digno, porque algumas pessoas, exaltam, criaturas de Deus, santos, pessoas, como se eles tivessem, esse poder, e eles não tem, não foi encontrado, nenhum digno, não tinha, nem, nem Maomé, nem Buda, nem Moisés, não tinha nenhum, não tinha, não é mencionado, nenhum nome, aqui, nenhum anjo, nenhuma criatura, nenhum deles, era adequado, para resolver, esse problema, vocês entendem isso? Então, a gente tem que tomar cuidado, com aqueles que, exaltam a criatura, e adoram a criatura, nós também temos que tomar cuidado, com aqueles que diminuem, o nosso Senhor, porque nós vamos ver, quem foi considerado digno, às vezes, tem gente que bate na porta, da sua casa, e não crê, na divindade de Cristo, por exemplo, e vai querer, te persuadir, dessa falsa doutrina, e a gente tem que tomar cuidado, com isso, olha então, quem é digno, olha o que a escritura, nos diz, o nosso segundo ponto é, o cordeiro é digno, o texto bíblico, vai dizer, que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu, e pode abrir o livro, o texto bíblico diz, e um dos anciãos, estava me dizendo, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele pode abrir o rolo, e os seus sete selos, o anjo então, meus irmãos, apresenta as boas novas, ele conhece a solução do problema, ele consola João, dizendo, não chore, não chore, porque, o leão da tribo de Judá, essa é uma referência, lá do antigo testamento, que você pode ver em Gênesis 49, 9, a respeito do Senhor, então, Jacó, ele fala sobre uma profecia, de um rei, que procederia de Judá, um leão, da tribo de Judá, isso você observa, Gênesis 49, do 9 e 10, e Hebreus 7, 14, se você anotar para lá em casa, você vai perceber isso, e, quando ele diz, a raiz de Davi, que tinham, várias profecias, a respeito de um rei, que viria da descendência de Davi, o Messias, viria da descendência de Davi, por exemplo, Isaías falou, do tronco de Gessé, Gessé era o pai de Davi, sairá um rebento, e as suas raízes, um renovo, então, Jesus é o descendente de Davi, ele que é o perfeito salvador, que é o humano, divino, o único mediador, entre Deus, e os homens, então, o, o, leão de Judá, a raiz de Davi, ou seja, Jesus Cristo, venceu, e aqui o verbo vencer, traz, boas novas, ele liga esse versículo, com, aquilo que nós falamos, nas cartas às sete igrejas, lembra que falava, ao vencedor darei, de comer, ao vencedor, etc, Cristo é o vencedor, e nele é que nós vencemos, é nele que nós somos mais que vencedores, Jesus diz, eu venci, esse verbo diz que Jesus é vitorioso, Jesus é vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, ele é o primogênito, entre os mortos, ele é aquele que, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, está à direita, de Deus, Cristo é digno, de quebrar os selos, Cristo é digno, de abrir, o livro, Cristo venceu onde? Ele venceu na cruz, ele venceu, pagou pelos nossos pecados, na cruz, o seu sangue foi derramado, a vitória sobre a morte, foi estabelecida, e sobre, Satanás, e João viu Cristo, agora, como um cordeiro, que tendo sido morto, o texto diz, então vi, no meio do trono, das quatro criaturas viventes, no meio dos anciãos, de pé, um cordeiro, como se tivesse sido, morto, João viu um cordeiro de pé, a figura de um cordeiro, é marcante nas escrituras, se você observar no antigo testamento, você lembra quando, Abraão, ele vai oferecer o seu filho, como sacrifício a Deus, ele levanta a mão, o anjo do Senhor diz, pare, o Senhor providencia o quê? Um cordeiro, não é? você lembra, em Êxodo, tiveram as dez pragas, o Senhor endureceu o coração de Faraó, a última praga, era a morte dos primogênitos, todo primogênito no Egito, morreria, exceto aquelas casas, em que, o sangue do, cordeiro, fosse passado, nos umbrais das portas, aquelas casas, quando o anjo da morte passasse, ele ia passar por cima, e não morreria os primogênitos dali, não é? Então, a Páscoa, né, dos judeus, também, tinha esse sangue, de um cordeiro, nós vemos em Isaías 53, um cordeiro, sacrificado pelas transgressões, do povo, e meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo aparece, João Batista diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, essas imagens, meus irmãos, demonstram, apontam claramente, para o nosso Senhor, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 29, diz, pois também Cristo, nosso cordeiro Pascal, foi molado, todos esses sacrifícios, esses cordeiros, apontavam para Jesus, o cordeiro, o sacrifício perfeito, aquele que se entregaria, como, um cordeiro, para morrer, pelos pecados do seu povo, ressuscitar, para nossa justificação, é isso que representa, o cordeiro, que é visto, como tendo sido, morto, o sacrifício, do nosso Senhor Jesus Cristo, está explícito, né, esse, esse, símbolo aqui, né, e o cordeiro estava, de pé, né, essas imagens, como eu falei, apontam para o sacrifício, do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo é o leão, que venceu, ao ser morto, como um cordeiro, o que indica, que o cordeiro estava de pé, que o corpo dele, havia sido despedaçado, mas agora, estava curado, e capaz de ficar de pé, é notável, que em João 20, 27, mesmo o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, as suas feridas, ainda estavam, aparentes, você lembra de Tomé, que ele queria ver, para querer, então lá em, João, diz assim, logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê minhas mãos, chega também a mão, e põe, no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, além disso, pode significar, que a morte de Cristo, tem um valor, permanente, que o sacrifício dele, foi feito, de uma vez, por todas, então este cordeiro, que, tinha sido morto, estava de pé, e o cordeiro, tinha sete chifres, ele tinha sete olhos, que são os sete espíritos, de Deus, eu já expliquei para vocês, que no Apocalipse, nós estamos lidando, com um gênero literário, específico, e o sete, indica plenitude, certo? Ou seja, sete chifres, significa, que ele tem, todo o, poder, né? Sete olhos, oniscientes, né? Soberano, sete espíritos, de Deus, indica a plenitude, do, Espírito Santo, demonstra a atuação, do Espírito Santo, no mundo, então, essas são, descrições, a respeito do cordeiro, e diz o que ele fez, ele tomou o livro da mão, daquele que estava sentado, no trono, ou seja, o cordeiro recebeu, poder, autoridade, para, abrir o livro, para executar, o plano, de Deus, vários textos bíblicos, vão dar suporte, para esse entendimento, por exemplo, na grande comissão, o Senhor Jesus Cristo, antes de dizer, e de fazer discípulos, o que é que ele diz? Toda autoridade, me foi dada, no céu, e na terra, aí ele diz, portanto, e de fazer discípulos, 1 Coríntios 15, 27, diz assim, porque todas as coisas, sujeitou debaixo dos pés, quando diz, todas as coisas, lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele, que lhe subordinou, então, o Senhor, deu autoridade para ele, sujeitou todas as coisas, debaixo dos seus pés, Hebreus 1, 3, gente, esses são só alguns textos, teriam muitos outros, só para não ficar também, tão longa essa parte, mas tem muitos outros, Hebreus 1, 3, diz que, ele é o resplendor, da glória, a expressão exata, do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos seus pecados, dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, então, ele está à direita de Deus, ele tem autoridade, e aí eu queria lembrar daquela ilustração anterior, lembra que eu falei? Do filme, um cenário devastado, pela infecção, todo mundo preocupado, com medo, ninguém tem a cura, para aquela doença, mas agora aparece um outro personagem no filme, aparece um herói, esse personagem, ele tem um tipo de sangue especial, e ele se sacrifica, e com seu sangue, ele consegue a cura para aquela doença, e ele consegue a salvação, de muitos, e também consegue derrotar, todos os seus inimigos, esse é o nosso Senhor, Jesus Cristo, então, o primeiro cenário é desesperador, mas agora, tem alguém que venceu, alguém que resolve o problema, alguém que nos salva, diz, Chester afirmou, que nós temos razão de chorar, quando nós vemos, a ruptura, do nosso mundo, nos noticiários, na televisão, ou na vida dos nossos amigos, mas também temos razão de cantar, quando pela fé, vemos o triunfo do cordeiro, crucificado, eu pergunto a você hoje, que demonstração, de amor, nós devemos dar, diante de um tão precioso, sacrifício, alguém que me escuta aqui, ainda não se rendeu a Jesus Cristo, será que hoje não é o dia, de você se render a Cristo, não tem outro digno gente, não tem outro caminho, não tem outro, como Cristo, eu pergunto, o que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, representa para você, eu pergunto, qual é a sua resposta, diante desse glorioso sacrifício, qual é a sua resposta, diante disso, por fim, nós vemos que o cordeiro, ele é louvado, versos 8 ao 14, os 24 anciãos, se prostam, diante do cordeiro, com arpas, taças de ouro, o texto bíblico diz, e quando tomou o rolo, as quatro criaturas viventes, os 24 anciãos, prostraram-se, diante do cordeiro, cada uma delas, tinha arpas, taças de ouro, cheia de incenso, que isso foi uma das orações, dos santos, sabe o que é notável aqui, que os 24 anciãos, se prostram agora, diante de quem? Do cordeiro, da mesma forma, que eles fizeram, diante daquele, que estava no trono, meus irmãos, isso é uma claríssima, demonstração, da divindade, de Jesus Cristo, Nosso Senhor, não divide a glória dele, com ninguém, adorar, a uma outra coisa, que não é Deus, é você ser um idólatra, não terás outros deuses, diante de mim, vocês lembram? E aqui, esses seres, estão adorando quem? O cordeiro, porquê que o cordeiro, está sendo adorado? Porque ele é, Deus, porque ele é, divino, porque o nosso Deus, é pai, filho, Espírito Santo, é por isso, que o cordeiro, é adorado, deu para entender? Não temos, que dobrar os joelhos, a mais, ninguém, como eu falei, nem mesmo um anjo, deve ser adorado, quando João, se prostre, dentro do anjo, levanta, sou servo, que nem tu, mas o cordeiro, é adorado, porque o cordeiro, é digno, e meus irmãos, Deus instruiu, os israelitas, a fazerem taças de ouro, puro, para o culto, no tabernáculo, esses elementos, tinham no tabernáculo, e nesse texto, é explicado, que se referem, às orações, dos santos, então aqui, pode incluir, todos os pedidos, os louvores, as ações de graças, dos servos de Deus, os vinte e quatro anciãos, louvam então o cordeiro, pela sua obra redentora, no capítulo 4, nós vimos, Deus sendo louvado, pela sua criação, pela sua santidade, pela sua eternidade, pela sua onipotência, e aqui o cordeiro, é louvado, pela sua obra redentora, o cântico, diz, digno és, de tomar o rolo, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus, homens e mulheres, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, fizeste reino, sacerdotes, e eles viverão, sobre a terra, então o cordeiro, aqui, é louvado, pela sua obra redentora, Cristo morreu, na cruz do calvário, para pagar o preço, pelos pecados da igreja, que é composta, de crentes, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, e de toda nação, aqui é interessante, a gente notar, que, quando o Senhor, libertou, a nação de Israel, quando o Senhor tirou, o seu povo do Egito, para fazer a nação de Israel, que o Senhor, também, é, institui ali, o cordeiro pascal, a páscoa dos judeus, o Senhor também, faz de Israel, ali, um luseiro, para as outras nações, eles deveriam se tornar, um reino de sacerdotes, ali no Antigo Testamento, isso ali, está circunscrito, aquela nação, porque a antiga aliança, era uma aliança nacional, mas agora, é dito que, o cordeiro comprou, pessoas de todo, o povo, língua, raça, nação, etc., para constituir, um povo santo, sacerdotes, não é, então, o que Cristo garante, é mais do que, simplesmente, algo circunscrito, a uma nação, ele salva pessoas, de, todas as partes do mundo, não tem mais, essa separação, de, judeus e gentios, a igreja, é composta de crente, de, todos os lugares, de todas as, nações, não é, o Senhor constitui, para si, um reino de sacerdote, de toda tribo, língua, povo e nação, e o texto diz, que milhões de anjos, e seres viventes, louvam o cordeiro, que foi morto, eu olhei, eu vi, a voz de muitos anjos, ao redor do trono, das criaturas viventes, dos anciãos, e o número, era de miríades, de miríades, milhares, de milhares, estavam dizendo, em alta voz, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, e ações de graças, e agora, milhões, de anjos, de seres viventes, imagina, que coisa, tenta imaginar, milhões de seres, de criaturas, louvando, o cordeiro, que é digno, e aqui, esses termos, honra, glória, força, são também, termos, que são utilizados, para adoração a Deus, por exemplo, no antigo testamento, quando você vai ler, por exemplo, 1 Cronicas 29, a palavra de Deus diz assim, teu Senhor, é o poder, grandeza, honra, vitória, e majestade, porque teu, é tudo, quanto há nos céus, na terra, teu Senhor, é o reino, e tu o exaltaste, por chefe, sobre todos, riqueza, glória, vem de ti, tu dominas, sobre tudo, a tua mão, a força e poder, contigo está o engrandecer, e tudo dá força, então, a gente observa aqui, muita semelhança, no texto de Apocalipse, essas qualidades, que são pertencentes a Deus, são atribuídas aqui, a quem? Ao Cordeiro, a Jesus Cristo, então, o louvor, diante do templo, terreno, aqui proferido por Davi, é muito semelhante, ao louvor, diante desse templo, celestial, diante do Cordeiro, e no verso 13, caminhando para o fim, toda criatura, que está sentada, adora o que está sentado, no trono, e ao Cordeiro, vai aumentando, vai escalonando, e eu vi toda criatura, no céu, debaixo da terra, no mar, tudo que neleza estava dizendo, aquele que está sentado, no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, poder, para todos sempre, que coisa incrível, agora é toda criatura, agora é a criação, de uma forma geral, e eu, lendo esse texto, eu lembrei de um outro texto, daquele texto, que diz que, todo o joelho se dobrará, vocês lembram, que é Filipenses 2, a palavra de Deus diz assim, sobre Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, como usurpação, se é igual a Deus, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança, de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus, o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o nome, que está acima, de todo o nome, para que é o nome de Jesus, se dobre, todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Nós vimos meus irmãos, nessa visão, primeiro os anciãos cantam, adoram a Deus, depois os anjos cantam, adoram a Deus, adoram o Cordeiro, depois, todo o universo, e suas partes, com todas as criaturas, se juntam no louvor, nesse texto, nós encontramos o clímax, os anciãos, os anjos, todo o universo, louvando o Cordeiro, por sua obra, que é Deus, e ao Cordeiro, por sua obra, criadora e redentora, e os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, também se prostram, e adoram, e a palavra de Deus, assim, as quatro criaturas viventes, dizem, amém, e aos anciãos, se prostram, e adoram, e no final das contas, meus irmãos, o que nós percebemos? que todas as criaturas, em última instância, devem glorificar a Deus, isso parece ser muito óbvio, não é? Mas, muitas vezes, será que nós adoramos a Deus, com as nossas vidas? Será que nós temos esse vislumbre, de quem de fato é o Senhor? Será que a gente tem essa noção, da grandeza, da majestade, do poder, essa visão, de todos, os seres, adorando a Deus, tanto na terra, como no céu, e louvando, será que a gente tem, a noção, da grandeza, do Senhor Jesus Cristo? A gente tem essa noção, da profundidade, do poder, quanto mais eu estudo, as escrituras, meus irmãos, mais eu vejo, que a minha noção, era menor, quanto mais eu vou, estudando as escrituras, como eu vejo, a grandeza de Cristo, sabe, nos tipos, nas sombras, do Antigo Testamento, agora nessa revelação, celestial do céu, penso que, a gente tem, que cada vez mais, conhecer, e prosseguir, e conhecer o Senhor, e se maravilhar nisso, e adorar, junto com os anjos, junto com, os quatro seres viventes, e com toda a criação, e dizer, digno, é o cordeiro, que foi morto, de receber, honra, glória, louvor, majestade, que a nossa vida, seja para a tua glória, o Senhor é digno, como diz a primeira, pergunta do catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, sentir prazer, nele, meus irmãos, como é que, eu posso glorificar a Deus, com a minha vida, no meu contexto, eu lembro, as escrituras, tem uma situação, que fala de uma mulher pecadora, e ela tinha um perfume caro, era a coisa talvez, mais preciosa, que ela tinha para entregar, e ela vai, e unge o nosso Senhor Jesus Cristo, ela se prostra aos seus pés, em lágrimas, em lágrimas, e quebrantada, ela o adora, era o que aquela mulher, tinha de melhor, e o Senhor, se agradou, da atitude daquela mulher, ela fez aquilo que ela pôde, e eu pergunto, se o Senhor fez tudo isso por nós, qual resposta nós daremos com as nossas vidas para Ele, qual resposta você tem dado com a sua vida, para Ele, diante de tanto amor demonstrado, meus irmãos, a nossa resposta tem que ser, adoração, e ação, nós adoramos a Deus com os nossos lábios, mas temos que adorá-Lo também com as nossas vidas, adorá-los, ou adorar o Senhor, com as nossas vidas, a forma como você fala com as outras pessoas, você ter utilizado a sua língua, para edificar, para bendizer o Senhor, ou para mentir, ou para semear contenda entre os irmãos, ou para falar palavras torpes, você ter utilizado as suas mãos, para servir, para ajudar, você ter utilizado as suas mãos, para fazer o mal, para agredir, seus pés tem caminhado, em veredas retas, seus pés tem caminhado, nos caminhos do Senhor, seus pés estão prontos, para proclamar o Evangelho, ou seus pés tem, andado por caminhos tortuosos, a sua mente, tem pensado naquilo que é justo, que é puro, que é santo, que é bom, que é algum louvor, alguma virtude, ou a sua mente tem maquinado, aquilo que é mau, aquilo que é impuro, aquilo que é desagradável, a Deus, o seu tempo tem sido gasto como, os seus recursos, tem sido gastos como, os seus dons e talentos, a sua vida, o que você está fazendo com a sua vida? Ela está sendo vivida para a glória de Deus? Os seus negócios são feitos diante do Senhor? Quando não tem ninguém olhando para você, como é que você se comporta? nós estamos sempre, meus irmãos, vivendo diante de Deus, sempre estamos diante de Deus, a nossa vida está acontecendo diante de Deus, as nossas escolhas acontecem diante de Deus, que a gente viva para a glória dEle, meus irmãos, esse vislumbre do céu, que é essa magnífica obra redentora, sirva de combustível, para nós vivermos uma vida, ainda mais dedicada ao Senhor, se você trabalha, trabalhe como para o Senhor, faça o seu melhor no seu trabalho, sirva, seja o melhor professor que você puder ser, o melhor médico, né? o melhor cobrador, seja honesto nos seus negócios, faça tudo isso para a glória de Deus, se lhe foi dado algum serviço a fazer, faça o melhor, seja uma pessoa de palavra, lembra os princípios bíblicos, e busca segui-los, os mandamentos de Deus, eles são, são uma forma de nós demonstrarmos que o amamos, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, a palavra de Deus diz, ama o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, de todas as tuas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo, como é que eu amo a Deus de todo o coração? não farás Deus ir diante de mim, não terás para ti mais descultura, não chamar o nome do Senhor, teu Deus em vão, observa o dia do Senhor, como é que eu amo o meu próximo, honra o teu pai e tua mãe, não mata, não rouba, daí por diante, não vai trair a tua mulher, não vai cobiçar, fala a verdade, para a glória de Deus, quando nós pecarmos, peça perdão a Deus, quando pecar contra alguém, peça perdão a pessoa, alguém tem alguma coisa contra ti, vai com ele, conversa com ele, resolve com ele, não é isso que a Bíblia diz? Vamos seguir a palavra de Deus, para a glória de Deus, então, que a gente adore a Deus, com nossos lábios, com nossos cânticos, a plenos pulmões, como eu tenho falado aqui, mas também com a nossa vida, com a nossa obediência, com a nossa entrega, com a nossa dedicação, para concluir, quem é digno de abrir o livro, não foi encontrado nenhuma criatura digna, verso 1 ao 4, segundo, o cordeiro é digno, verso 5 e 7, Jesus Cristo, o cordeiro que na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós pecadores, terceiro, o cordeiro é louvado, nossos lábios, a nossa vida exaltem, a Deus, e ao cordeiro, que é Jesus Cristo, na semana passada, eu falei sobre aqueles, irmãos morávios, lembram? Que, iam se entregar como escravos, para evangelizar os escravos, vocês lembram disso, não é? E quando, os seus familiares, olharam para ele saindo, aos prantos, um deles disse, que o cordeiro, que foi molado, receba a recompensa do seu sofrimento, vocês lembram disso? Diante disso, eu concluo, com uma reflexão de Leonardo Revenhill, ele disse o seguinte, agora, preste atenção na sua vida, as coisas pelas quais, você está vivendo, são dignas, de Cristo morrer por? As coisas pelas quais, você está vivendo, são dignas, de Cristo morrer por? Reflita sobre isso, e vamos, ao Senhor em oração, Pai, colocamos diante de ti, as nossas vidas, te agradecemos, pela tua palavra, te agradecemos Senhor, por esse precioso vislumbre, da adoração celeste, que o Senhor deixou registrado, na tua palavra, e podemos hoje, aprender um pouquinho, refletir, pedimos Senhor, perdão, por todos os nossos pecados, e pedimos que o Senhor, nos guie, nas tuas veredas, que são justas, que são puras, que são boas, que a nossa vida, seja vivida, para a tua glória, e que a cada dia mais, possamos ter, uma noção, mais elevada, do Senhor, eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.